Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou TheHop, não precisa de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje temos uma novidade aí, o nosso Tenshin chegou, tá? Ele chegou com forma Umbra, como você vai conseguir pegar os itens pra conseguir a forma Umbra? Antes de mais nada, já quero convidar você pra assistir as nossas lives aqui na Trou.Live Faço live das 10 da manhã até as 11 da noite, lembrando que Warframe é das 2 até as 11, até a gente passa um pouquinho lá E tem sorteios diários, tá? Então mais uma vez convido você pra vir assistir nossas lives aqui diárias na Trovo.Live, beleza? Bom, o que a gente vai ter que fazer? Vamos lá no Tenshin, tá? Vamos dar uma olhadinha no que ele tem aqui Como você chega no Tenshin? Bom, primeiramente, pra você ter acesso ao Tenshin e trocar pelos itens, você vai ter que fazer o seguinte Você precisa de essência de aço, como você vai fazer? Todos os pontinhos azuis do seu mapa, todos, 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 você tem que fazer todos eles, tá? Não vou votar nenhum, tá piscando, vai ter que fazer eles, beleza? Aí você vai ter acesso isso aqui, ó, ao percurso de aço No percurso de aço, você tem como fazer o seguinte Pra fazer umas missõezinhas, tá? Você vai drop a essência de aço ou vai ter uns alertas aqui, quer ver, ó Deixa eu achar, ok, tem essas alertas aqui, ó Esse alerta aqui só aparece, gente, ó Quando você tiver essa chavinha, se eu tirar, ó Que some aqui, tá? Beleza? Cliquei aqui, aparece novamente, tá vendo, ó Todo dia você tem aqui, ó Dá pra fazer 5 por dia, dá um total de 25, tá? Se tiver com bônus, dá 50 por dia Legal, né? Missãozinha aqui e tal, a sabotagem e tal É interessante isso aqui, beleza? Bom, feito isso, o que você vai ter que fazer? Vamos lá visitar o nosso Tenchim Vem aqui, nos sindicatos Vai vir aqui, ó, em diversos Clicou aqui, com clave neutro Beleza? Ó lá, vamos visitar ele Show? É, ele morreu, né? Não contou a história, mas ele é defunto Bom, você vai ter que... Eu não lembro quantos você desejasse Em média Em média, sem bônus Acho que a cada 4 horas você junta aí 100 e poucas, mais ou menos isso, tá? Na missão de sobrevivência, que eu faço com o pessoal Show Vamos aqui Fala com o nosso Tenchim Beleza? Vem aqui, honras do percurso de aço Clica aqui, tá? E temos aqui a nossa forma umbra Que era expirida daqui a 5 dias No próximo domingo, nesse domingo Beleza? Quanto custa aqui? Eu tenho 2 adquiridas Ah, eu não construí Eu tenho que construir Bom, custa 150 e 6 de aço Beleza? Eu tô com 7,82 Beleza? Vou comprar aqui Tá, mas antes de mais Já deixa o like no vídeo aqui Ele vem a cada 2 meses, tá, gente? A cada 2 meses que vem a nossa forma umbra Precisa perguntar Da onde que eu uso a forma umbra? Usa num personagem que você gosta Tá? Tipo assim Se é bastante, você pode usar Eu prefiro usar Em personagem que eu gosto E em alguns que são primes Tá? Porque como é raro eu vim Ele vem na Nightwave E vem a cada 2 meses com o Tenchim Tá? Vou comprar um aqui Aproveitando também Né? Nosso deixa Compra também um decodificador de riven Show? Aqueles riven que são difíceis Se você ver que é complicado abrir Você pode usar ele pra abrir automaticamente Tá? Tem um 8 aqui Vou comprar mais um Sempre eu compro Toda semana vem um Fora que também você tem aqui Algumas coisinhas a mais Deixa eu comprar esse aqui também Aqui são adaptadores As armas Tem uns mods Tem um kit Tá? Bom Feito isso Mas agora Deixa eu aproveitar que estamos aqui E que eu faço também Toda semana Hoje é terça Toda segunda-feira Segunda ou terça Eu faço o que? Eu faço um tourzinho Que tem um local Que você pode assim Além de você estar farmando A essência de aço Você farma fragmentos de rivens E com 10 fragmentos de rivens Você troca por um rivens Num NPC específico Grátis Você vai vir aqui Ó Terra Certo? Vai ter vigília de ferro Ou iron way Que a gente vê em inglês Clica ali Tá? A gente vai pegar 10 Esse fragmento de riven E trocar por um riven Aleatório Se o riven For difícil O que a gente faz A gente já abre ele aqui Com o decodificador Vamos lá Aperta o ESC aqui E vamos lá No nosso NPC Bem aqui Chega aqui na frente É naquela portinha Tá vendo? Naquela portinha ali Tá vendo? Bem ali Bem naquela rampa Tá? Apareceu aqui Você mira ali Naquela rampinha Tá vendo? Vou até ir em reto Vou dar uns pulinhos aqui Tá? Viu que é bem reto ali Chegou aqui Vai ter um NPC Ok? Clica no X aqui Aí a gente tem aqui Tá vendo? Um dia pra expirar Tá? Ele troca o que? Ele usa 10 Sagrentos de riven Tá? Eu tenho muito Porque eu falei muito Esses de aço E eu compro aqui Tá? Fez a compra Ele vai te dar um riven aleatório Ó Veio de rifle Show de bola Não tem mais Tá? Só aí na outra segunda Eu venho e compro Até eu achei Na quarta Quinta Tá liberado mais um Mas eu venho Um vez por semana Só aqui Show Vou sair daqui um pouquinho Vou olhar no meu arsenal Se esse riven aí É difícil de abrir Se for difícil Eu já abro ele Tá? E calma que eu vou mostrar Um pouquinho sobre a forma umbra Aqui ó Cliquei aqui Aí eu vou vir aqui ó Nos meus Ô gente Eu tô fazendo um sorteio Essa semana aqui Todo sorteio Toda noite Tá tendo um sorteio De uma skin Deluxe Fica aqui um pouquinho No finalzinho Eu vou explicar pra vocês Tá? Clica aqui no riven Escreva o riven Tá? Eu peguei um de rifle né? Ó rifle ó Concluo uma missão de defesa Quando o inimigo Deve o 30 mais Sem objeto de decisiva dano Ah nossa Tá fácil Então eu não vou usar Show de bola Bom Pegou a forma umbra Você vai vir aqui ó Tá? E vou escrever umbra Pera aí Ó Vou escrever umbra aqui ó Lembra A gente pegou o diagrama tá? Pera aí Umbra Umbra Deixa eu pôr aqui ó Tem uma forma né? Deixa eu pôr aqui ó Forma Um pouquinho Formas Ó Vamos lá achar As nossas forminhas As umbras Tá aqui ó Tá vendo ó Eu tenho aqui Três diagramas Tá vendo? Só que assim né? Fora a forma normal Que eu tô construindo Tem a forma de postura Pra acompanhar Mas tá vendo? Tem a forma aura Você põe seu personagem No ar-frame Você põe qualquer tipo de aura E aí a gente comprou Um diagrama Né? Com 150 essências de aço E vou construir aqui Lembra que você gasta Uma forma Gasta um pouco de curva Tá? E vem construir aqui ó Tá? Eu tenho cinco Vou construir o resto Que eu tenho Tem mais três ó Tá? Demorou um dia Um dia mesmo Vou construir Beleza? Bom Aproveitando que você tá aqui Tá? Vamos fazer o seguinte Essa semana aqui Até domingo Eu tô só fazendo um sorteio Na nossa live aqui diária Tá? É um sorteio de Skin Deluxe Tá? Como você é um sorteio? A cada cinco minutinhos Na live Você ganha uma moeda Uma moeda Você pode comprar um bilhete de sorteio Você pode comprar Quantos bilhetes você quiser E todo dia À noite Até domingo A gente vai estar sorteando Uma skin Na live mesmo Falou? Então Venha para Trovo Venha Você também Venha Tchau Tchau